E oi, 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 quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você, Ele deve ter cabrinho chato pra valer Botou muita pureza no teu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção Tirou a sua voz do próprio olhe de mel, o teu sorriso meio de algum lugar do céu O resto deve ser beleza interior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você, Ele deve ter cabrinho chato pra valer Botou muita pureza no teu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção Estrela mais bonita, estrela mais bonita, o brilho desse olhar Diamante verdadeiro, sua palavra foi buscar Do resto deve ser beleza interior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou, quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Eu, 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 eu Não fala nada Deixa tudo assim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noites e dias se completam O nosso amor e onde é eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não venha agora Com essas insinuações Com seus defeitos O dia é o cômodo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noites e dias se completam O nosso amor e onde é eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Galera, você que tá aqui Presente Quero agradecer mais uma vez A presença de vocês De cada um Sem exceção Sem a presença de vocês Esse evento não poderia Estar acontecendo Entendeu? Então a presença de vocês Aqui é de extrema importância E Quero convidá-los Para me seguir no meu Instagram Para você poder acompanhar Minhas lives Ok? Me encontrar no meu Instagram É muito fácil Basta você pesquisar Daí mesmo Diretamente do seu smartphone Pesquise aí Cantor Biano Gonzaga Ok? E para você Que está me assistindo Pelo YouTube Inscreva-se no canal Deixe o like do vídeo Deixe o seu comentário Dizendo o que você achou E deixando também Sugestões Ok? Vamos de música Vá no cabeleireiro Do esteticista Do esteticista itched terrem matematicas Só no parâmetro Bouguesinha Bouguesinha Bужesinha Tem o que quer Bouguesinha No croissant Bouguesinha Bouguesinha Burguesinha, burguesinha, burguesinha Segui de maçã, burguesinha, burguesinha Burguesa, burguesa Mano Cabelere, um esteticista Mano o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista Que é o seu nosso forte, vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada, dança, bate, taca Com a sua triba, até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Burguesinha, burguesinha, burguesinha Tem o que quer Burguesinha, burguesinha, burguesinha No croissant Burguesinha, burguesinha, burguesinha Segui de maçã Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Só no filé Furguezinha, furguezinha, furguezinha Auguezinha, furguezinha Tem o que quer, furguezinha, furguezinha Burguesinha, furguezinha No Creoaça, furguezinha, furguezinha Squer universities maçã Furguezinha, furguezinha Furguez Знаio? Furgueza Obrigado meu mano Webers, tamo junto Não sei por que você se foi, tanta saudade eu senti De tristeza vou viver, aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida, viveu morreu na minha história Chego a ter medo do futuro, da solidão que em minha porta bate E eu, barapapapá, gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu confunde dessa sombra, em sonhos vem desse passado E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não existe o pensamento em você E eu, barapapapá, gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Recoi milhares e milhares antes de dormir Eu não cochilei Nos mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Recoi milhares e milhares e milhares antes de dormir Eu não cochilei Nos mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida ensina e o tempo traz o tom Pra nem ser uma canção Vou lá perto do dia a dia Encontro a solução Encontro a solução E quando bate a saudade Eu vou pro mar Eu fecho os olhos e sinto você chegar Você chegar Quero acordar de manhã do teu lado E adorar qualquer babado Vou um capaixonado No teu céu eu tô chegando Ver você dormindo e sorrindo É tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do teu lado E adorar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu céu eu tô chegando Ver você dormindo e sorrindo Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Você não sabe quando eu caminhei Pra chegar até aqui Eu fui milhares e milhares antes de dormir Eu não cochilei Eu não cochilei Nos mais belos montes Escalei Nas noites escuras de frio Chorei Tiguana 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 Meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho só meu pai Meu caminho é Tiguana 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 Meu caminho só meu Deus pode mudar Tiguana 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 Volta a luz, mas era dia O sol invadia uma sala Luz da TV, um espelho Repletindo o que a gente esquecia Volta a luz, mas era dia Dia Volta a luz, mas era dia 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 O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espanta-se o mal Um chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas dúvidas da rotina Pra gente ver Por entre os prédios e nós É Pra gente ver O que sobrou do céu É o é o é o é o é Oh lá lá 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 Voltou luz mas era dia O sol invadiu a sala Desde aqui meu espelho Replenindo o que a gente esquecia Falta luz mas era dia Dia Falta luz mas era dia 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 O som das crianças brincando nas ruas Como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina Como se espanta-se o mal Um chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas dúvidas da rotina Pra gente ver Pra gente ver Por entre estraídos e nós Pra gente ver O que sobrou do céu 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 É Oh lá lá Oh lá lá É Obrigado meu amor do Moisés Pela presença na live Alô minha irmã Joaice e Viana Tamo junto Joaice e Viana A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar Isso é tudo que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se beijam Numa festa genial Na madrugada Vitrola rolando E o blues Tocando BB King E sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando Uma luz Da energia que manda De todo prazer Prazer estar contigo Um brinde ao destino Um brinde ao destino Será que o teu signo Tem a ver com o meu Tem a ver com o meu Vem ficar comigo Depois que a festa Acabar Acabar Na madrugada Vitrola rolando E o blues Tocando BB King E sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando Uma luz E a energia que emana De todo prazer Seus olhos coloridos Fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir O cabelo enrolado Todos querem evitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você O que? Também tem isso aqui Criolo Tem cabelo duro Sarará criolo Sarará criolo Sarará criolo Sarará criolo Sarará criolo Sarará criolo Os olhos coloridos Fazem refletir Fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir O cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Também tem sangue criolo Tem cabelo duro Sarará criolo 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 Tamo junto, meu mano Tavinho, tamo junto Tiago Marinho Gabriel da Fonte, tamo junto também, mano Bora O sol, vê se não esquece Que me ilumina Eu sinto de você aqui O sol, vê se enriquece Minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu filho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se não esquece 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 Desce, lembro que você deve ter O sol, vê se nãoних Foi, ocorrendo Quem foi, vai, vai, vai 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 Amém. O que é dentro do meu coração Que eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra nos conceder São duas até morrer E a sua história eu não sei Mas me diga só o que foi bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem Ser teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito E nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém De mais ninguém De mais ninguém De mais ninguém Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Com um doce mistério de rio Com a transparência do mar Ela une todas as coisas Quantos elementos volar Sentimento fundo de água Com toda leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une as quatro estações Une dois caminhos no sol Sempre que eu me vejo perdido Sempre que eu me vejo perdido Sempre que eu me vejo perdido Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Para me completar Eu me vejo perdido 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 Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo que divide Um dia frio Um bom lugar pra ler o livro E o pensamento lá em você E assim você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhada A natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks árabes Não esquecerei um dia Nenhum dia Espero com a força De um pensamento Recriá-los Que me trará você E tudo nas cera Mais belo Verde e vasto azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores frios E tudo nas cera Mais belo Verde e vasto azul Com amarelo Elo Com todas as cores Pra enfeitar Amores frios Um dia frio Um bom lugar Pra ler um livro E o pensamento lá em você E se você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me dividir Um dia frio Um bom lugar Pra ler um livro E o pensamento lá em você E se você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide E o pensamento lá em você Que tudo me dividir Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhão Da natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis árabes Não esquecer em dia Nem um dia Espero com a força De um pensamento Recriar a luz Amores frios Amores frios Amores frios Amores frios Teus sinais Me confundem da cabeça Os pés Mas por dentro Eu te devoro Teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mesmo assim Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando faz frio Outro plano Eu te devoraria E a calca E a calca Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Desde a guia lá Que já fez Os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu E te deu Sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar Da solidão Mas se quer saber Se eu quero Outra vida Não, não E eu quero mesmo É viver Pra esperar Esperar Devorar você Eu quero mesmo É viver Pra esperar Esperar Devorar você Teus sinais Me confundem Da cabeça Aos pés Mas por dentro Eu te devoro Teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mesmo assim Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando deixava Como faz Crio Outro plano Te devoraria Calcaetana Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Desde a vira lá Que já fez E dinossauros E dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Sem contar em dias Que me faz morrer Sem saber De te jogar Da solidão Yeah Mas se quer saber Se eu quero Outra vida Sim ou não E aí E eu quero Eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar Devorar Você Eu quero mesmo é viver Pra esperar Pra esperar Esperar Devorar você 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 Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Meu amor Trabalho Arranja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar Sem medo Pode encostar Sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo Se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal Nenhum Gosta Assim Oh meu bem Oh meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Oh Luz Luz Dez estrelas Lazur do infinito Gosto tanto Dela sim Rosa amarela Voz de todo grito Gosto tanto Dela sim Nesse imenso Despedido amor Vai além de ser o que for Vai além de onde eu for Do que sou Minha dor Minha linha do Equador Nesse imenso Despedido amor Vai além de ser o que for Passa mais além do céu De Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha Gosto de filha Música de preto Gosto tanto dela sim Nessa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do iguaçu Polo sul Meu azul Luz do sentimento nu Nesse imenso Despedido amor Vai além de ser o que for Vai além de onde eu for Do que sou Minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar E lembrar Que nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Viver Se eu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha Música de preto Gosto tanto dela sim Nessa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do iguaçu Polo sul Meu azul Luz do sentimento nu Nesse imenso Despedido amor Vai além de ser o que for Vai além de onde eu for Do que sou Minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar E lembrar E nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver 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 Oh Música de preto Música de preto Se fosse por mim eu ficava Mas ver como tudo lá fora mudou O tempo passou feito um louco Quebrando as vidraças e a gente ficou Aqui, sem ter nem pra onde ir Por medo ou preguiça Aqui, ilhados por nós Sequer rastreados por nenhum radar Aqui, parecia ser o melhor lugar Quem disse que a gente precisa perder Um a outro pra se encontrar Se nada nos prende ao passado Não é o futuro que vai separar Enfim Encosta teu barco em mim Que o som já se pôs A sós O mundo termina Na fina fronteira Dos nossos lençóis Em nós Espalham-se os laços Desfazem-se os nós Sonhamos paisagens Compramos passagem E nunca voamos pra lá Enfim Enfim Passeia tua boca em mim Até me calar Até me calar Aqui Ainda parece Melhor lugar Melhor lugar Sonhamos paisagens Sonhamos paisagens Compramos passagem E nunca voamos pra lá Enfim Passeia tua boca em mim Até me calar Até me calar Aqui Ainda parece Melhor lugar Plasma Plasma Melhor lub Ringing Então galera, quero comunicar a vocês Que todos os sábados e aos domingos também Eu marco presença aqui Nessa pegada voz violão, MPB, acústico, ao vivo Do jeito que vocês gostam, tá? Todos os sábados, todos os domingos É só chegar para conferir, ok? E para quem ainda não me segue no Instagram Peço a moral de vocês Siga-me no Instagram Seguirei você de volta com o maior prazer do mundo E para você me encontrar no Instagram Basta você pesquisar Daí mesmo no seu smartphone Cantor Biano Gonzaga, ok? E lá no YouTube você vai me encontrar Pelo mesmo nome Basta você pesquisar lá Cantor Biano Gonzaga E você vai me encontrar Tanto no Instagram Quanto no YouTube, valeu? Inclusive estou fazendo uma live aqui agora Pelo Instagram E você pode deixar o seu pedido Ok? Me segue no Instagram Acesse a live E deixe o seu pedido Diga no Instagram chợ Diga no Instagram Oh, oh, oh Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos, sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi teu nome por amor Em cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Num jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Então, galera Para quem quiser me contratar Para quem quiser me contratar para fazer um som Tanto no seu estabelecimento comercial Quanto na sua festa particular É muito fácil Siga-me no Instagram Me chame pelo direct Vamos desenrolar Vamos conversar Entrar em um acordo Faria um preço bacana E eu irei com o maior prazer do mundo Valeu? Oi Quem é isso? Quem me dera Chego lá Chego lá ainda Criança Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Meu olhar Tá forte como a água do mar Vem me dar Outros motivos pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Eu quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Flores brancas, paz e manja Amor igual ao teu eu Nunca mais terei Amor que eu nunca vi Igual que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu eu Nunca mais terei Amor que eu nunca fico Que eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi mora Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim De volta pra mim Amor que não se repete Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao seu Ao seu Você é algo assim É tudo pra mim É tudo pra mim É como eu sonhava É tudo pra mim Eu espelho Eu não sei Eu estou mais do que ser Eu não sei 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 Não, não vai embora, não Vou morrer de saudade Não, não vai embora 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 Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Oh, oh Meu amigo Eu escutei você dizer que curte Alexandre Pires só pra contrariar Bora, vou fazer uma sequênciazinha aqui pra vocês Vou começar lá no fundo do baú E é na escola da vida que a gente aprende a amar Coração bate forte, sem você já não dá pra ficar Me ensinou tantas coisas que eu já não posso ocultar Vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Não existe no mundo outro amor capaz Foram tantos momentos a dores de amor e de paz Volte logo e me tire dessa solidão Já não é mais o mesmo o meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão Primeiro amor Não mague o meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Primeiro amor Não mague o meu coração Primeiro amor Minha paixão atrevida Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Me deu Domingo Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo meu sofrer Está ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Até hoje nos fez sofrer Esquecer as brigas Que deixou feridas E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido E tem razão Colar seu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta Que eu sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer É tudo que eu posso querer É tudo que eu posso querer De tudo você tem melhor Pior é te perder Colar seu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta Que eu sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer De tudo você tem melhor Pior é te perder Amor Pior é te perder Amor, amor, amor Pior é te perder Amor Amor Domingo A cidade já pegou no sono Eu já li de novo as velhas revistas Estou em pleno abandono O Jô já fez a última entrevista A Mauri também já foi embora Já está terminando o perfil O intercine que acabou agora Com certeza você também viu A verdade é que você está do mesmo jeito Nem está sofrendo tanto quanto eu Teimose é um defeito Teimose é um defeito Como a o teu coração é o meu E pra essa do único remédio Seria um de nós pro outro ligar Eu estou na portaria do seu prédio Estou no celular Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o interfone Diga pra ele Que ele tá falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir sossegado É melhor eu subir, te amar e dormir Do seu lado Eu fiquei sozinho Mais uma noite sem você Triste sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Se não me queria Se não me queria Não sei por que É me conquistar Se era fantasia Por que me fez apaixonar Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse adeus Tão só, tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Me usou e depois jogou fora Tô querendo te encontrar Sinto a falta do teu amor A cada dia que passa sem você Não dá pra segurar Não dá pra segurar a dor Sem você já sofri demais Esquecer já não sou capaz Você foi o desejo e a paixão Os sonhos do meu coração Cada palavra que você falou Meu coração que tanto acreditou E agora quer saber o que eu vou fazer de mim Eu sem você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era te amar Não abandone desse jeito assim Deixa Deixa Estão aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa É muito amor pra gente se esquecer Inesperado quando acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa Estão aqui o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa É muito amor pra gente se esquecer Inesperado quando acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Como é que uma coisa se machuca tanto E toma conta de todo meu ser É uma saudade imensa que parte meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É o vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo de embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir na solidão Meu Deus, não E aí Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar E perdoa coração Por tão fácil se me entregar Você levou o meu amor Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Você até que tentou Tanto pediu e implorou Ignorei e não te ouvia Quis me mostrar teu valor Que o que senti é amor Chorando você pedia Que eu não brincasse assim Com o sentimento Pois talvez eu sentiria A dor que o fim Traz com o tempo E com certeza A saudade me faria Arrepender De uma paixão Que eu não quis Nunca imaginei viver Este lamento Tanta falta você faz No coração Neste momento Quem sabe não é muito tarde Vou pedir Você de volta Pra que eu possa ser Feliz Feliz A mão não dá Pra te esquecer Tô sem razão O teu perdão O teu perdão Pra mim Tem gosto De prazer O que senti E deixei pra trás Só faz aumentar O medo De ouvir De você Não te quero Mais Medo De ouvir De você É tarde demais Mas amor 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 não dá Pra te esquecer Tô sem razão O teu perdão Pra mim Tem gosto De prazer O que senti E deixei pra trás Só faz aumentar O medo De ouvir De você Não te quero Mais Medo De ouvir De você É tarde Demais Eu coloquei um altidone Em todos os jornais Seu retrato O telefone O endereço Não acredito Que você Não vá Me procurar Já sofri De mais Além do que Mereço A telefona Vai Tô morrendo De saudade Eu tô Tô Valeu João Obrigado Telefona Por favor Tô morrendo De saudade Veio pra te ver Tão Tão bonita Que ele encontrou Que marcou demais O fundo Do meu coração Yeah Depois que você Foi embora Eu nunca mais te vi Fiquei assim Te querendo Toda hora Telefona Telefona Por favor Tô morrendo De saudade Eu tô Que tô Telefona Por favor Tô morrendo De saudade Veio pra te ver Estou fazendo Amor Com outra Pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre Seu O que o compás A alma Perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu pinto Não vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem me amou Quem será que eu falei Dá pra ver nessa hora Como a emoção se mede Depois do prazer E aí Fica dentro Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você Darei agora um breve intervalo Mas nessa sequência de SPC Tem que fechar com essa aqui Quem souber canta comigo Todo mundo sabe Tenho certeza disso Então vem O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar E aí? Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar E aí? Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo no que eu vou fazer Te desejo noite e dia Nome dos aniversariantes Oi? Bruninho Fabinho E Marquinhos Bruninho Fabinho E Marquinhos Tudo no diminutivo Canto parabéns agora Ou canto depois? Depois, depois? Não, eu sei que aqui só tem Aniversariante raiz Eu sei que aqui não tem Aniversariante Nutella É só aniversariante raiz É isso? Show, show Obrigado.